A plantação de maconha era mantida em um apartamento na zona sul de Porto Alegre. A estrutura era completa, incluindo iluminação especial e ventiladores. A polícia apreendeu 26 pés de maconha e pequenos vasos com mudas da droga do tipo camarão, que tem maior concentração de THC, a substância psicoativa do entorpecente. Somente os equipamentos para manter a estufa foram avaliados em 5 mil reais. Dentro do local já a gente conseguiu verificar uma estrutura bem organizada e bem elaborada para o plantio e também já para a colheita. Já tinha flores e folhas da planta secando para posteriormente entrar no processo de prensa, laboratório e distribuição da droga. E uma estrutura de estufa com luzes artificiais, todo o projeto para poder estabelecer num longo período esse plantio e a colheita da droga. A polícia chegou até o apartamento depois de denúncias feitas por vizinhos, que relataram um forte cheiro e uma grande circulação de pessoas no local. Esse tipo de tráfico de drogas não é característico de facções criminosas. As facções criminosas já compram a droga embalada e prensada para posterior revenda. Pelas características, seria um tráfico mais local, um tráfico mais particular, que ele teria uma rede de contatos para a venda dessa droga.